O Mobilama tá pedindo pra falar sobre a comédia do abate do 15 anos. Ah, gente, eu acho o seguinte, olha, é a minha opinião. Pode ter acontecido um abate? Pode. Porque tudo é possível numa guerra. Mas o ucraniano e o russo, eles mentem muito. Você quer ver um negócio que tá acabando a gracinha? É o Iron Dome. Acabou a graça do Iron Dome, cara. Pode ver, acabou a graça. Acabou a piada. Já se provou que aquilo lá é um queijo. Não tem toda aquela eficácia que se propagava aí, né? Que era um escudo intransponível. Exatamente. Olha, gente, vocês têm que olhar uma coisa. Todo armamento, todo armamento, eles operam numa faixa de otimização. Uma faixa. Existe uma faixa de condições ótimas pra que o armamento seja, tenha eficiência. Se você sair dessa faixa, a eficiência diminui. Vai chegar um ponto que você vai ficar tão longe da faixa que ele não tem mais eficácia. Ele não faz mais nada. Então, o que a gente faz na guerra, na verdade, quando o inimigo introduz o meio novo? Você começa a fazer coisas pra aferir qual é a faixa de eficiência dele. Qual é a faixa de eficiência desse negócio? Ele funciona bem à noite? Ele funciona bem de manhã? Ele funciona bem no nascer do sol, no pôr do sol? Se piorar as condições meteorológicas? Quando aumenta a temperatura, diminui a temperatura? E não sei o quê? É melhor em montanha? Aí você começa a testar. Você testa. Eu teste a B aqui, publicitário adora. Você vai fazendo... Chega uma hora que você acha uma brecha e aí que você vai, velho. E aí que você vai. E na guerra isso é rápido. Eu tô tentando encontrar aqui um artigo que eu publiquei no Velho General, algum tempo atrás, sobre essa questão de eficiência de armamento. É um artigo bem interessante. Eu vou achar ele aqui. Coloca aí no zap pra mim que eu boto aqui na tela pro pessoal ler. Assim que eu encontrar. É, tá uma ofensiva de chapéu de alumínio, mas a gente tira. A gente tira rapidinho. Ó, quer ver, ó, o Lisboa é submarinista, ele sabe disso. Quando a Alemanha lançou a tática da Rudeltatik, né, as Alcateias de Lobo lá no Atlântico Norte, esses sete submarinos, pô, cara, aquilo parecia imbatível. Aquilo parecia imbatível. Tá? Mas aí que foi o que aconteceu. Ele começou a ver, vamos botar comboio, depois veio o ASDIC, não sei o quê, patrulhas aéreas. Chegou uma hora que a Rudeltatik perdeu eficiência, cara. Depois ela perdeu eficácia. Aí começou, a Alemanha começou a perder o submarino até o outro. Mas até, até os aliados desenvolverem essas táticas, os submarinos alemães eram a arma mais mortal do mundo, Albert. Sim. Era a arma mais mortal do mundo. Não tem dúvida. Era o sistema de armas mais mortífero que já se concebeu. Eles estavam levando a Inglaterra a fome. Só que aí se foi desenvolvendo contramedidas. Mesma coisa, Blitz alemã. A Blitz alemã era apoiada em quê? Qual eram os componentes da Blitz? Força blindada, infantaria de apoio, boas comunicações e aviação. E você teria que ter um campo aberto pra poder avançar. O Russo desenvolveu o quê contra a Blitz? Isso é defesa em profundidade. Você atacava com as primeiras vagas de blindado. Essas vagas iam ter uma taxa de baixas tão grande, quando você chegasse na segunda ou terceira linha de defesa, você já tinha perdido o ímpeto. Então, você tem que estudar. Por isso que eu falo pra vocês, eu falo que vocês têm que estudar o inimigo aqui no Arte da Guerra. Você tem que estudar, cara. Uma hora você vai achar o ponto fraco dele. É ali que você vai, cara. É ali que você vai. O alemão e o vietnamita, eles inventaram, o soviético e o vietcong, inventaram uma técnica chamada agarrar pelo cinto. O que é agarrar pelo cinto? Você tem um inimigo que tem aviação. Então, você fazia um combate tão próximo das infantarias que ele não podia usar avião pra apoiar ali, cara. Chama agarrar pelo cinto essa técnica.